E aí chuchus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pai da Nath e bem-vindos para mais um vídeo onde? Nesse canal! E hoje galera, eu estou invadindo esse canal para fazer aquilo que vocês têm mais me pedido, tanto no Instagram, no direct, nos comentários, que é o quê? É trollagem com a Nath. E como nós estamos na época de quarentena, muito tempo ocioso, o que eu mais tive tempo de fazer foi pensar em alguma coisa para trollar ela, né? E pensando nisso, com todo o carinho e emoção do meu coração, sabendo que ela faz uma trollagem pesada com todo mundo, o que eu fiz? Procurei um camarada meu que tinha uma fantasia do pânico e pedi para ele me emprestar, para que nessa madrugada, depois da live do Gustavo Lima, que eu sabia que ela ia estar quebrada, cansada, eu pudesse trollar ela de uma forma extremamente pesada. É isso aí galera, e para ajudar sabe o que eu fiz? Pesquisei ali no YouTube e peguei uns sons ali, que é som arrepiante mesmo. Eu, para vocês não entender, eu fiquei com medo, na hora que eu estava escutando aqui de madrugada, tá? Vou mostrar para vocês a hora, para vocês não pensar que é brincadeira, galera. Olha galera, 3h43 da madrugada. Eu fiquei esperando esse momento ansioso, só que é o seguinte, como é que eu vou fazer uma trollagem dessa sozinho? A galera tudo dormindo, o Gustavo, o Guilherme, o Gabriel tudo dormindo, só sobrou quem? A produção, lógico né, que vai ser a minha cúmplice. Fala aí amor, vai ser a minha cúmplice ou não vai? Obrigada, mas vou tá, não estou concordando muito com isso não, mas... Mas não vem não, que toda vez que ela faz trollagem é você que é cúmplice, então agora que eu vou fazer você não vai ser? Sim senhora. Então galera, é o seguinte, nós vamos lá para o quarto, vamos posicionar a câmera, entendeu? Ela dorme com a meia luz lá, sabe que a Nath, para quem não sabe, ela tem um pouco de medo do escuro, sabe? Fica entre nós aqui galera. Então nós vamos lá para o quarto, posicionar a câmera, levar uma caixinha, a caixinha de Bluetooth assim, para poder colocar os sons medrosos, os sons arrepiantes. E vamos para trollagem, vamos para trollagem galera. Ah, eu estou torcendo para ela se borrar mesmo, é isso aí. Uhul. Ah, eu estou torcendo para ela se borrar mesmo, é isso aí. Ah, eu estou torcendo para ela se borrar mesmo, é isso aí. Ah, eu estou torcendo para ela se borrar mesmo, é isso aí. Ah, eu estou torcendo para ela se borrar mesmo, é isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é trollagem, minha filha! Amor, acho que deu alguma coisa errada aqui. Ih, mãe, ela tá chorando. Eu acho que deu ruim. Pera aí, acho que deu ruim. Oi, filha. Por que você achou? Ai, o que você fez? Foi de uma... Ô, filha, era pra ser uma trollagem, menina. Meu amor de Deus, mano do céu. Pai, eu sei o que... Mano, não sei onde eu vou tocar seu medo não. Ô, filha, mãe. Mãe, por que você deixa eu fazer isso? Ai, ele me obrigou. Segura a câmera aqui, mulher. Segura a câmera aqui que eu vou interagir com ela agora e eu vou tirar a sal da cara dela. Ai, tá sem suporte. Será que vai sair o som? Sai. Você foi? Ai, meu Deus do céu. Trollagem! 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 Meu, não acredito que eu venho nisso. É, tá vendo como é que eu vim trollar todo mundo? Não, não acredito. Colar desentupidor na testa. Arrancar a sobrancelha. Tá vendo, minha filha? Isso que a gente sente todo tempo, todo mundo. Gente, eu não acredito. Que fã eu não encontrei, velho. Eu ia gritar na mãe e a mãe tipo assim... E sua mãe tava segurando a porta? Tava segurando? Por isso que eu tava abrindo a porta. Eu falei... De pronto, e a mulher não abre, velho. Foi sua mãe, ela tava segurando a porta aqui. Ele me obrigou. Eu ofereci uma barra pra ela, ela aceitou uma barra. Eu comprei ela com uma barra. É muito fácil de comprar. É? Pai, você que lute pela vingança, porque eu vou oferecer duas barras pra mãe. Uhul! Já tomei. Eu ofereço três. Eu ofereço todas, então. Eu não sei se é pior vocês me verem nessa situação aqui no canal. Porque ninguém me viu acordando desse jeito, né? E quem fala nos comentários, nossa, deve ser linda até acordando. Não, amigo, eu sou feia acordando. Ô, pai! Mano, sai daqui, velho. Sai daqui. Ô, minha filha, essa trollagem, ela tinha que funcionar perfeitamente. Sabe por quê? Deu mó trampo pra me arrumar essa roupa aqui e falar com um camarada. Vocês já viram isso aqui em casa alguma vez? Não. Você nunca viu? Sabe por quê? Porque essa roupa aqui não é de casa, é do camarada que eu peguei emprestar. E se eu tivesse vista, era você que ia dar assim. Exatamente. Eu ia acordar você assim. Deleza! Nath, tira logo essa máscara, filha. Deleza, rapaz, você tá ferrado, velho. Nath, ele já mandei tirar a máscara. Tá ferrado. Tá ferrado. Ô, filha, caiu até coisa na cama, ó. Mano do céu, não acredite. Na hora que eu coisei, eu senti um negócio no meu braço, né? Mas eu fiquei tipo assim, sei lá, velho, coisa louca, né? Ai, dormi. Depois de um, Nath. Ai, meu Deus do céu, é o enviado das trevas. E a mãe. Não, pai, você é bonitinho até. A mãe casou com você, né? Tadinha dela. Ai, na hora que eu vi, o irmão sai correndo. Ai, eu tô abrindo a porta, eu vou abrir. Vou abrir a porta. Ai, eu destranquei, eu falei, meu, essa caramba não abre, cara. Por que que não tá abrindo? Essa mãe tava segurando. Nossa, meu. Mãe, eu não acredito que você fez com a sua filha, mãe. Isso aí, minha filha, é o seguinte, a quarentena, filha. Tem muito mais pra na frente ainda. Pai, é que você não conhece o cérebro de uma adolescente. É que você não conhece o cérebro de um pai de um adolescente. É verdade. Você deve estar mais ferrado que eu mesmo. Gente, eu não acredito, velho. E aí, galera? Vocês gostaram da trollagem? Comenta aí, galera. Ô, galera, o seguinte, ajuda a nós aí também. Dá mais ideia pra mim trollar ela, coisa pesadona assim. Dê ideia pra mim trollar ela agora. Vem dar pra mim, galera. Tinha Genilso, tinha Genilso, tinha papai. Tinha filha, tinha Nath. E eu digo uma coisa, Genilso, você tá ferrado. Porque pode ser que você tenha feito a zoeira aqui, mas eu não vou conseguir dormir mais. Já já você vai viver e não te acordar porque a mãe vai te tirar de lá pra mim dormir com ela. Te acordar pra comer, né? Não. Pai, eu não vou conseguir dormir mais. Vai sim. Eu fiquei dormindo, sendo que acorda com uma cara piso do lado, chamando pelo nome dela. Falei, pronto. Deus, ó. Perdoa pelos meus pecados. Amém. Bleh. Morri. Não, não acredito. Filho, mas eu vou te ser sincero, compensou cada segundo dessa trolagem. Ai, vai. Eu sei que eu preciso dormir. Vê a sua cara de desespero e foi a melhor da noite. Meu, eu quero muito assistir esse vídeo, cara. Meu Deus, eu ia ficar tão feia. Vai variar, né? Brotinho, desculpa. Mas eu sou mais bonita normalmente. Geralmente. Então, galera, é isso aí, meus queridos. O vídeo de hoje foi esse. A gente tá terminando esse vídeo com essa trollagem. E aí, menino. E agora você vai ver. E daqui pra frente, galera, são alguns dias de quarentena. O bagulho vai ficar louco nessa casa. Esse é o começo do fim. Tchau, gente. Era só isso mesmo. Ah, ela vai dormir aí sozinha. Bora, Gê. Para que não. Vai fazer um ano, mãe. Vamo comigo, mãe. Eu te dou três barras de chocolate pra dormir com você. Comparte. Ai, peraí. Ai, gente, eu tenho chocolate, ó. Ai, pode ir. Quando eu terminar a barra, eu vou pra lá. Porque você vai ter que eu dividir com você. Ah, meu Deus, não faz isso mais no coração. Sabe aquelas cenas de desenho que o coração vai lá e volta? Sim. Ah, valeu. Ó, não se esquece de compartilhar esse vídeo. Dá muito like lá pra nós. Comentar nos comentários. Entendeu? Seguir a minha filha no Instagram, no Tik Tok. Ó, tá youtuber, hein, filho? Ai, menino, é uma grande menina. Nossa, falou até do Tik Tok, véi. É que eu só lembrei disso aqui. Muito obrigado por esses meninos aqui com nós. Com nós. Porque nós é do sítio. Um beijo. Fui!